Nada no mundo jamais acontecerá 100% do seu jeito. Essa pessoa aqui deve acontecer do seu jeito. Seu corpo e seu cérebro cooperam melhor somente quando sua experiência de vida for agradável. Essa é a fábrica de químicos mais complexa. E podemos ensinar você a ser um ótimo gerente dessa fábrica para que você esteja sempre absolutamente irradiante Oi Sadhguru, minha pergunta é muitas vezes na sociedade lhe foi dito o que deveria deixá-lo feliz e de certa forma nós seguimos. Eu queria saber sua opinião sobre o que deveria fazer uma pessoa essencialmente feliz. Então, o que é ou o que significa ser verdadeiramente feliz? Namaskaram, KD. Namaskaram, KD. Desculpe lhe dizer isso. Minha viagem em abril para a África do Sul foi adiada por causa do vírus. Você conhece a situação. Mas sobre a felicidade eu estava agora mesmo dizendo a eles que essa é a temporada da manga na Índia e talvez em algumas partes da África também mas você não pode comparar a manga indiana a nada. Bem, agora, quando nos aproximamos de uma mangueira esse é o momento em que todos os meninos e meninas estão olhando. Os papagaios também estão aqui todos estão olhando para as mangas. Essa é a direção para a qual estamos olhando porque é ali que está a doçura. Suponha que você esteja abaixo da mangueira e comece a cavar. Existe alguma chance de você comer uma manga? Eu pergunto. Isso é possível? Então, o que precisamos entender é que a experiência humana é gerada dentro de nós. Não importa o que. Alegria ou miséria. agonia ou êxtase, dor ou prazer é causado a partir de dentro de nós. Mas estamos tentando consertar o mundo para que sejamos felizes. Veja, nós pensamos que estávamos consertando o mundo. Apenas um vírus bobo. Toda a nossa vida deu uma reviravolta. Então, agora todos os nossos programas foram cancelados e houve muita perda financeira em todos os lugares porque reservamos espaços para grandes eventos e muita coisa foi feita. Os voluntários trabalharam em todos os lugares. Agora está apenas no ar. Nós não podemos nem dizer quando faremos. Essa é a hora de entrar em depressão. porque todo mundo diz se as coisas não acontecem do jeito que você pensa que elas deveriam acontecer você deve ficar infeliz. Nada no mundo jamais acontecerá 100% do seu jeito. Essa pessoa aqui deve acontecer do seu jeito. 100%. Se esse aqui acontecer 100% do seu jeito você se manteria radiante ou infeliz? A questão é só essa. Eu sei qual é a sua escolha. Você está fazendo essa pergunta porque como você disse as pessoas dizem que isso vai fazer você feliz aquilo vai fazer você feliz conserte isso, conserte aquilo conserte tudo. Ainda assim não vai acontecer porque você está tentando desenterrar mangas das raízes não é daí que elas vêm elas vêm lá de cima. Então, o que está dentro de você se você procurar fora será uma busca sem fim. É por isso que estamos falando de engenharia interior. Você conserta essa pessoa aqui. Ser alegre estará garantido. O restante da vida temos que fazer o melhor que nossa habilidade nos permitir. Dois seres humanos não podem fazer a vida exterior na mesma medida. Isso nunca foi possível. Dois seres humanos nunca podem fazer da mesma forma quando se trata do mundo. Mas se você estiver alegre você fará o melhor que puder. E isso é tudo o que importa. nessa vida você está dando o melhor de si de todas as maneiras possíveis. Você só pode fazer isso se estiver feliz e alegre por sua própria natureza. Se a sua felicidade depende do que está acontecendo ao seu redor se você conseguir um wicket ou não você estava prestes a jogar com a Austrália. Não é? Foi cancelado? Ah, eles vão jogar com a Índia? Agora eu não posso nem lhe desejar sorte. Agora você pode arremessar e jogar o seu melhor jogo apenas quando seu corpo físico e sua inteligência cooperam com você. Não é preciso nenhum conhecimento científico. Se você fizer uma avaliação sensata de si mesmo você pode ver claramente que seu corpo e seu cérebro cooperam melhor apenas quando sua experiência de vida é agradável é agradável que é o que você chama de felicidade. A felicidade não é uma quantidade é apenas que você está se sentindo muito agradável então você diz eu estou feliz. Sua agradabilidade deveria ser determinada pelo que está acontecendo dentro de você não pelo que está acontecendo ao seu redor. isso não é difícil de consertar veja as pessoas que são infelizes elas são de muitas maneiras diferentes todos os tipos de pessoas que não conseguem rir, cantar, dançar que não conseguem fazer nada com sensibilidade elas tomam uma bebida e de repente então estou dizendo a química pode mudar a experiência de uma pessoa essa é a fábrica de químicos mais complexa e podemos ensinar você a ser um ótimo gerente dessa fábrica para que você esteja sempre absolutamente irradiante agora seu corpo e cérebro funcionarão no seu melhor dependendo do tipo de trabalho que você está fazendo de quanto sucesso você tem dependendo de com quem você está jogando agora você está vendo jogar com a Índia cancelado mas se você tivesse jogado qualquer que seja a maneira que você arremesse alguns deles ultrapassam os limites os rapazes se tornaram assim hoje em dia houve um tempo em que em cinco dias uma vez que a bola cruzasse o limite sem arremessar quero dizer se for um seis o país inteiro comemorava agora em cinco minutos se não houver um seis todo mundo fica frustrado o que está acontecendo então as coisas mudaram os arremessadores se machucam mas ao mesmo tempo porque eles estão tentando ir muito rápido eles também se divertem porque o ritmo é muito intenso então sua felicidade não deveria depender de quantos rebatedores indianos sejam eliminados eu não gosto disso sua felicidade deveria ser porque você está simplesmente feliz por conta disso você está fazendo o melhor arremesso que você pode fazer é uma coisa perigosa falar com um jogador da África do Sul agora é uma coisa perigosa